As imagens não são inéditas. Isso porque em 2020, mais precisamente, no dia 21 de abril, as águas escuras do rio Mucambo invadiram a rua Monsenhor Gentil, exatamente no mesmo trecho da via. Fenômeno ocorrido pela última vez há dois anos atrás. Segundo informações, esta é a terceira vez que o rio Mucambo transborda aqui nesta localidade. A primeira vez aconteceu em 1984, a segunda em 2020 e esta agora em 2022. Com as chuvas acima do normal, a água derruba árvores como, por exemplo, esta mangueira que não resistiu à força das correntezas e acabou tombando. No entanto, nem tudo é para se lamentar. Aqui estas crianças aproveitam para se divertir. Outras, para pescar. Há também quem aproveite a oportunidade para lavar os seus veículos. Aqui, muitas pessoas sejam a pés. De bicicletas. Motocicletas. Ou de automóveis. Se arriscam pela via encoberta pelo manancial. Porém, nem todos tentam a sorte. E o melhor mesmo a fazer é retornar para evitar o possível dano material no veículo. A lâmina d'água beija a estrutura superior da ponte. A impressão que se tem é que se porventura as chuvas continuarem. Logo, logo, a estrutura ficará totalmente encoberta. Nas margens onde ficava o campo de futebol, agora só se vê água. E o que era um lugar para a prática esportiva, agora se encontra totalmente submerso com a elevação da vazão do Mucambo. Com a enchente, muitos curiosos foram conferir de perto o fenômeno natural. Alguns aproveitam para registrar as históricas imagens que agora ficam para a eternidade. Vale destacar que com o excesso das chuvas deste mês de maio, as preocupações surgem. Mas também não se pode ignorar as belezas naturais que encantam os olhos diante da imensidão do imponente rio Mucambo. A TV Outro Nível também aproveitou a manhã desta terça-feira, dia 10, para fazer um registro no Rio Boa Hora. Acompanhe. Nos encontramos no bairro São José, mais precisamente na rua Santos Cavalho. Aqui, o Rio Boa Hora, devido às chuvas dos últimos dias, acabou transbordando, invadindo inclusive boa parte da pista. Agora nos encontramos na Travessa 10 de Júnior, que dá acesso a três bairros, Coab, Queimadas e também São José. Aqui, devido às chuvas também dos últimos dias, o local acabou ficando submerso. Quem tem veículo consegue ultrapassar, mas quem está a pés é obrigado a desviar, exatamente como eu estou fazendo. Aqui, também, a natureza demonstra toda a sua força, de uma certa forma, querendo recuperar o que, algum tempo atrás, pertencia ao Rio Boa Hora. Aqui, também, a natureza demonstra a sua força. 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 Tchau, tchau.